Então vambora, hein? Porque o Corbucci devorou o cardápio inteiro de um restaurante Espetinho, pão de alho, feijoada e risoto Fala galera, bem-vindo Fala galera, ui, olha só, caralho Meu nome é Ricardo Corbucci e hoje tem mais um desafio de comida aqui no canal pra vocês Galera, estou em um lugar muito especial aqui de Brasília Um lugar que se você quiser comer carnes à vontade, esse é o lugar Estou na Dom Espetoria, na 103 Norte Dom Espetoria, caralho, bom nome, tá? Hoje eu vim destruir o cardápio deles, peguei os itens mais especiais Aqui na minha frente tem o camarão aladon, que é um risoto de camarão, né? Com muito camarão, muito queijo, tomate Caralho, isso me mata Uma delícia, tem vários espetinhos diferentes, tem salsichão, tem al... Salsichão muito forte, mano Puta que parada Catra, tem filé mignon, tem frango e frango com bacon Aqui também tem tilápia, arroz com brócolis, batata saltea Isso aí não precisa não, mas eu como Mais camarão e alcaparras Também tem a feijoada, aqui não poderia faltar feijoada Com torresmo, banana milanesa e mais arroz Na minha frente tem um negócio que eu adoro, que é o pão de alho e essa carne de sol Olha só, velho Muito, muito top Por último, nós temos aqui também a tilápia empanada com molho rosê Tem vinagrete e bastante farofa aqui pra eu me esbaldar Pra dar só aquela giradinha, né? Então vamos começar essa comilança Isso aí também me mata, eu sou alérgico Pô, aí é fã Tá na descrição do vídeo As informações pra você achar a loja, tá bom? 103 Norte, facinho, fica na esquina Muito fácil de achar Vamos para essa comilança Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí Deixa o joinha, segue lá no Instagram E bora que eu tô com fome Doispetoria, olha lá A velhinha de cima ali, morando ali Só com as plantinhas, né? Foi mal, caralho Porra, foi baixar o som Tentei pra ir pra volta Pô, esse espetinho é forte pra caralho, bonito Pô, o pãozinho de alho é... Vamos lá então Começar esse desafio aqui na Dom Espetoria Em três, dois... Porra, ele faz com o tempo, mané Dois, um, valendo Eu vou aproveitar esse pão de alho Com todos esses espetinhos aqui Vou pegar... A mosca aí, tira essa mosca daí, cara De não E um pão de alho Ué, essa carne parece que tá muito bonita, hein? Faltou um coraçãozinho Queijo coalho No meio dessa carne E esse pão de alho Ô, casimeiro Caralho, puta que pariu, cara Eu não aguento mais esses vídeos falando comigo Eu vou invadir o vídeo, cara Porra, não faz isso comigo não, velho Aí, o que você acha disso aqui? Vamos dentro Eu tô muito feliz Porra, eu tô muito puto Olha isso aqui, rapaz Caralho Eu tô muito triste, porra Uma faltinha Zero Ah, zero Top Às vezes é muito bom conseguir comer muito Conseguir aproveitar tudo isso aqui Mais pão de alho Agora salsichão Tira essa porra Caralho Salsichão, filha da puta Galera Pô, esse salsichão é muito foda, né? Por muito não é bom de fazer review de comida Por muito é bom de degustar e apreciar E é que essa explosão dos sabores Hum Mas é que o pão de alho potencializa absurdamente tudo É muito forte o meu pãozinho de alho, mano Espetinho de frango É um espetinho de frango, né? Tem no do dia, frango Aí você fala, ah, não gosto de frango Frango é muito sem graça Aí você pega Frango com bacon Toma Hum Bacon da mesma forma que o pão de alho Potencializa tudo Sou apenas triste porque o pão de alho está acabando É, ele não vai tomar conhecimento de nada, né? Um pouquinho de vinagrete Vinagrete, porra Vinagrete deixa com o gosto de um rascos Molinha campanha, né? O famoso molinha campanha Pra o gosto ficar completo de churrasco Precisa do vinagrete Último pedacinho da carne de sol com queijo quadro Pô, ele já amassou Já imaginou que você vem aqui comer quantos espetinhos você quiser? Acho que o meu recorde foi uns 40, não foi? Não, uns 30, ou 40 Difícil, espetinho, difícil 40 espetinhos Galera, eu vou comer uma Feijoada Olha o torresmo Não, olha só Banana Milanesa Deixa eu pegar pelo outro lado Puta que pariu Isso é muito forte, velho Isso aqui você tinha comido, lembra aí, Vinagrete? Torresminho Cara, bem caprichado Puta merda Feijoada Nossa Pô, arroz e feijão bem feitinho assim É coisa linda, né, velho? É coisa linda, né? E aí farofinha de banana também Eu senti uns pedacinhos de banana aqui Muito bom Eu já falei outras vezes Pô, um arroz e feijão Um arroz com a feijoada Arroz sotinho com a feijoada É comer igual animal mesmo Pô, dá até Ah, que agonia Repetir Feijoada Pra mim é um dos pratos brasileiros mais gostosos que tem Não, é o mais gostoso que tem A gente bota um vinagrete que aí não fica melhor Pô, prato brasileiro, brasileiro mesmo Pô, eu acho que é o mais gostoso que tem, mano Qual que é o prato brasileiro mais gostoso que um arroz Uma feijoada foda Não sei não, hein Uma feijoada é muito poderosa Alô, feijoada Acho que isso aqui talvez seja uma das coisas mais gostosas de hoje Caralho Puta merda A textura é muito macia Bananinha milanesa vai fácil O balãozão de dois é muito forte também Só de banana Uma dobradinha muito forte também, gosto muito Mas eu acho que a feijoada Uma feijoada me agrada mais Sabe Aquilo que fica preso Tardinha? Tilapiazinha, vamos lá Empanada com molho rosê Ah, isso aí é um abraço Isso aí, eu acho Eu me amarro na tilapia É aquela desmancha É muito macio O molho rosê deixa adocicado Muito bom Eu tô muito feliz Que esse é o tipo de empanado Que não machuca a boca Às vezes eu vou fazer uns desafios Não sei se é porque a tilapia já é mais macia É levinha, é uma linha Não sei se é empanado mesmo Que realmente tá muito Tem a crocância Mas não é duro É Um ponto O molho rosê combina muito Tilapia não tem espinha Eu acho que é só a postinha da tilapia Tô pra esses petinhos Para que não fique frio Mas a vontade que você está passando agora Você está assistindo esse vídeo Durante seu almoço Se não está Experimenta fazer isso durante seu almoço Não, não é não Nem fudendo Tem uma molecada que gosta de ver Eu reagindo a vídeos de comida Na hora do almoço Não consegui entender Mas é muita loucura Mas porque 99% das vezes Você vai estar comendo uma comida pior Tipo assim A comida do dia a dia Aqui não é uma comida ruim Me entendo Mas pô Não vai estar comendo um risoto de camarão Um espetinho de filé mignon Vai estar comendo uma comida normal Pô Bate um desespero Fica porra Muita gente faz isso também Alcatra Nossa A gordurinha é gostosa Aqui temos o de filé mignon Caralho Interisso Nossa, a diferença é animal Molinho Alcatra é bom Esse filé mignon é muito macio Bota no prato, Corbucci Vira no prato, Corbucci Ah, mas agora já quase acabei com o vinagrete É, não consegue ter uma organização pra comer Porque ele come tudo Bizarro Vamos lá Vinagrete Farofa Que sacanagem Puta que pariu Treze minutos Já foi quase tudo Mais da metade Mais da metade, cara Tá engatilhado pra acabar essa brincadeira Esse frango com bacon É isso Espetinho com voca Combinação muito boa Porque o espetinho salgadinho É a coca rebate Vamos terminar isso de frango A coca rebate Uma coquinha tem muito valor, né, mano? Esse franguinho aí não me elogiou muito não Ele não falou mal Porque obviamente ele foi lá Porra A empresa não vai falar mal Mas espetinho de frango é foda É muito difícil, cara Porque ele vai estar seco, né? Agora vamos matar essa alcatra Com o restinho de pão de alho Que eu guardei pra esse momento especial Pô, ele aí Ele planejou Aí ele guardou Ó Olha o tiozão Último pedaço de alcatra Com o pãozinho de alho Cumprindo seu papel Muito bom O pãozinho de alho bem feito É outra parada, né? Estamos chegando Em um momento muito especial Que é o do camarão Aladon É, deixa esse camarão aí Porque ele tá na panela de ferro Ele tá quentinho ainda, né? Mas antes eu vou pro prato mais fit do dia Tilapiazinha Batata salteia Com camarão Alcaparra E arroz com brócolis Essa batatinha salteia Tá bonita, hein? Arroz com brócolis É muito bom Tilapiazinha Tilapiazinha como sempre Macia Arroz com brócolis Não tem erro Muito bom É o camarãozinho Pô, esse pratinho de tilapia aí É gostoso, tá? Porra, é bom Muito bom Bonitinho Se quiser um prato mais light Mais leve Ué Seu fella Tô aqui salivando Sem possibilidade de sair pra comprar Já que aqui na Nova Zelândia Só tem comida fraca Pô, deve ter um bagulhinho bom aí, mano É possível Essa aqui é uma opção excelente Pô Como é que tá salivando na Nova Zelândia Vai dar 20 minutos Que eu já tô comendo aqui Terminando o penúltimo prato Pra chegar no camarão Aladon Ele tá comendo Mas ele tá mirando o camarão aqui, tá ligado? Desde o início O objetivo dele é o risoto 22 minutos E eu cheguei na parte É risoto isso? Esse foi o primeiro que eu falei Quero comer de prato E esse aqui, galera É o camarão Aladon Que nada mais, nada menos É um risoto Olha essa textura Tá maluco? Puta que pane Um risoto de camarão Muito, muito, muito camarão Vai ter que comer, né? É tipo um molho branco aqui De queijo Ainda tá morninho Gostoso Esse aqui, galera Eu quero que vocês vão lá No canal do Casimiro Falem pra ele reagir a esse vídeo Porque Pô Filho da puta, cara Meu irmão Olha isso aqui Pô, é muito canalha, né, cara? Pô, que maldade, cara? Ó, sério mesmo Engoli uma É que eu tô salivando É muita sacanagem, né, cara? Fazer isso comigo, né, cara? Mesmo depois de tudo que eu cliquei comigo Ele ainda tá morninho Ele ainda é muito... Vou meter um processo nele, pô Maus tratos Toma o remédio e come É incrível como a tesoura do camarão No meio do creme, assim, de queijo Ele se destaca Ele tá bom demais, velho Tá doido Fecha a boca Não consigo Como é que eu tô incrédulo, mané? Tô Tava só com um pouquinho de fome, né? Já foi metade Onde já está acabando? Olha isso Tem também uns cubinhos de presunto Puta que pariu Forte demais Eles dão um... Um tchan Uma metadinha extra no sabor Assim, esses cremes de queijo É muito bom Mas tem que ter um saborzinho de carne também Ele foi melhor ainda Tô, caramba, tô Eu já tô aqui, ó Já tô pronto, tipo, a fechar a live Pra descer e comer um bagulho Eu tô com muita fome Esse vídeo eu não deveria ter posto, não Normalmente eu boto o vídeo dele, cara Que é um vídeo que ele come a mesa, tá ligado? Aí eu falo Porra, que exagero, Corbucci Aí eu chego lá embaixo Eu chego meio empanzinado Tipo assim Pô, não vou querer comer, não Mas isso aqui que ele fez, não, mano Aqui ele comeu Comeu feito um cão Sim Mas, pô, numa passimoniazinha, tá ligado? Agora ele exagerou Agora foi pra loucura Queria mais, hein? Queria mais Isso aí, galera Último pedaço É, lembrando Como é que falou É estranho ver ele comendo igual gente Importante lembrar Ele não comeu igual gente, né? Ele comeu cinco pratos É importante sempre frisar isso Que ele comeu cinco pratos Mas ele comeu num ritmo De uma pessoa normal 26 minutos e 24 segundos Que banquete Ele vai pedir uma sobremesa Pô, saudades daquele Corbucci Que chega no final e fala assim Vem uma sobremesinha? Bom Gostei de tudo Obviamente Não tem como disputar Com o camarão Aladon Meu preferido Mas também o pão de alho Tava sensacional Aquele espetinho De carne de sol Com queijo coalho De todos ali Foi o que eu mais gostei Filé mignon Tava muito macio Todos os pratos Tavam uma delícia Né? Esses são os pratos assim Que eu achei que seriam Os mais chamativos principais Aqui Mas tem várias outras coisas No cardápio Além do rodízio de espetinho Se você quiser comer aqui Carne até sair Pela tampa da orelha Moleque Rodízio de espetinho 80 É Se você souber jogar o jogo Vale a pena Você já sabe É todos os dias A partir das 18 horas Você pode comer à vontade Todos os espetinhos Beleza? Venha conferir Do Inspetoria 103 Norte Estou muito satisfeito Muito feliz E a gente se vê no próximo vídeo É isso aí Se você não conhece o canal Se inscreva aí Deixa o joinha Segue lá no Instagram E valeu Valeu Caralho Muito poderoso Puta merda Caralho Pô, fiquei com muita inveja Acima de tudo Fiquei 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 completamente Em choque Mas muito triste